Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu vim mostrar para vocês aqui, a gente está num sítio, um lugar muito lindo. Vou mostrar só um pouquinho para vocês aqui, para vocês verem onde a gente está. Bananeiras, com alguns cachos aí. Pessoal, eu estou encantada com esse pé de framboesa silvestre. Quem sabe o nome correto aí, por favor, me deixa aí nos comentários. Olha só pessoal, eu nunca tinha visto de perto esse tipo de framboesa. Uns chamam também de framboesa negra, aquela que eu postei no outro vídeo, porque acho que ela tem espinhos também. Não sei pessoal, mas eu pesquisei também como framboesa silvestre. E olha só, se tiver outro nome aí, por favor, deixe aí nos comentários. Mas estou encantada pessoal, olha só, nunca tinha visto esse tipo de framboesa. Olha as florzinhas que linda aqui pessoal. roxinhas e está carregado. Muitas flores, tem bastante também. Olha só pessoal, que coisa mais linda. linda. E aqui é um lugar onde vai ser feito um poço. E olha só que riqueza essas árvores aí, pessoal. Aqui também tem um pouquinho. Vou mostrar uma outra florzinha para vocês, que o Seu Tinho fez um vídeo outro dia. Vou mostrar para vocês. Que coisa mais linda. Fazia muitos anos que eu não via mais essa florzinha aqui. Olha aí, Seu Tinho. Que coisa mais linda. É esponjinha, né? Eu acho que é o nome. O cabelinho de anjo, uma coisa assim. Tem vários nomes, né? Olha só que riqueza. Coisa mais linda de se ver. E tem bastante aqui. Pessoal, vai vendo aqui. Tem muito matinhos aqui, Malu. Florzinhas amarelas. Depois eu vou pesquisar. E vou deixar aí na tela o nome dessa florzinha aqui. Muito linda. Olha só. Aqui tem um pé de alecrim. Muitas roseiras aí. Olha só. Muitos pneus. Pensa só colocar suculentas aí, pessoal. Esses pneus aí me perseguem. Onde eu vou tem pneu. Aqui mais bananeiras. Aqui tem um pé de tangerina. Quem lembra disso aqui? Eu lembro. É bem antigo isso aqui. Que eles limpam os calçados, né? Quando tem barro. Faz o teste aí, né? Aqui os pneus olhando de baixo, né? Aqui foi feito pra decorar com plantas, né? E pra segurar essa terra aí, esse morrinho que tem aqui. Olha que lindo. Aqui dá pra encher de suculentas. Aqui tem roseiras. Tem um pé lindo de alecrim. Olha só. Aqui tem umas mãe de mil aqui no meio. Bastante, né? Que é o que mais vem. Olha só. Bastante calanchoe. Os gerânios. Muito lindo. E aqui tem umas bananeiras. Esse lugar aqui, pessoal, não tem ninguém morando, tá? A gente veio aqui, por isso que tá assim, bastante sujo, bastante folhas, né? Matinhos pra roçar. A gente veio conhecer aqui, tá bom, pessoal? Um lugar muito lindo. Só lá do outro lado daí já tem um morador. Inclusive tá roçando lá. Tem um matinho estranho aqui. Parece umas cápsulas, se alguém souber aí, nunca tinha visto. E ali tem um mato muito bonito. Olha que árvores lindas, pessoal. Muito mato pra cá. Olha que linda. E se vocês estão ouvindo aí, nesse lago aí, nesse açude, aqui tem rã. Rã touro. Elas gritam muito, pessoal. Acho que tem bastante aí. Então, pessoal, acho que seria isso, né? Já mostrei aqui o açude. Muito lindo. Muito peixe. E olha só, pessoal. Vou encerrar aqui mostrando as framboesas. Muitas frutinhas, lindas demais. Já colhi algumas framboesas. Olha que lindas. E são bem docinhas. Então, seria isso. Espero que você tenha gostado. Deus te abençoe grandemente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.